Música Quatro atores da Companhia de Teatro em Cabo Verde vão estar em palco nos dias 25 e 26 deste mês para dar voz e vida aos personagens da obra Chiquinho, do autor Baltasar Lopes. A ideia da adaptação da obra do já falecido escritor cavordiano surgiu em 2019 em parceria com a Companhia de Teatro de Sintra, Portugal, onde se destacou a primeira fase da encenação. Nesta parceria, os atores foram participar no Festival de Teatro de Preferia em Sintra, começaram a primeira fase da encenação. E entretanto, quando regressaram, eu como co-encenador retomamos a encenação e fizemos a estreia no dia 13 de março de 2020, sem a presença da plateia, por causa da pandemia. E essa transposição da obra literária Chiquinho para o teatro é uma responsabilidade e tanto, considerou o presidente da companhia, destacando que a construção dramatúrgica do espetáculo vai no mínimo ser fiel às histórias contadas em letras pelo autor. E faz parte da ética artística. Então, nós vamos ser fiéis à obra. Não é possível adaptar a obra na sua íntegra, mas a alma da obra está patente na dramaturgia. A companhia começou o trabalho de adaptação de obras em 2018, com a obra Contra Mar e Vento, do autor Teixeira de Souza. Trabalhos que, para Sabino Baessa, vão contribuir para incentivar as pessoas, sobretudo os mais jovens, à prática de leitura. Porque contar a história de uma forma dinâmica faz com que possamos despertar na nova geração que sabemos que estão sob a influência da tecnologia para o conhecimento da nossa história, da nossa singularidade cultural. A coprodução, com 50 minutos de duração, terá lugar na cidade da praia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL